São mais de 40 padrões de papel de parede pra você coordenar o quarto do seu bebê com o kit aerografado, né? Isso, é a pintura igualzinho o papel de parede, com várias escolhas, tá? E você faz a sua cortina, o seu tapete, o seu kit de babá, tudo coordenado. Gente, é um capricho aqui na Patinha de Ouro, que é brincadeira, viu? Olha, bordado em inglês, sai pra lavar, tudo com qualidade pra você. Agora, Elzinha, demonstra o carrinho que faz um sucesso tremendo. É, ele possui as três posições, sentado, reclinado e deitado. Tem um cestinho maravilhoso, todo forrado, tá? E pode levar no carro, como o Moisés. Hum, você viu que boa? Vira pra cá que você vai encontrar os kits que são maravilhosos, nem preciso falar. E agora essa linha Primavera-Verão, que acaba de chegar, né? Isso, do Recém-Nacional Extra G, 100% algodão, R$ 4,90 cada peça, macacãozinho, vestidinho, joguinho pagão, toalhinha, R$ 4,90. Tá vendo que precinho bom, gente? 100% algodão pra você. E por três parcelinhas de 20 reais, você leva kit também, com quantas peças? Três peças é o kit Juju, com várias estampas também, mais de 100 tecidos de escolha. Pelo mesmo preço? Isso, o carrinho do passeio, o cadeirão pra papa e a baby care, que é uma cadeirinha pra carro até um aninho, três parcelas de 20 reais. Cada peça. E pra encerrar, a gente mostra o carrinho. As três posições, em pé, inclinado e deitado, a partir de três parcelas de R$ 39,00. De segunda, segunda das 9h às 17h, o Inácio Luiz da Costa, 2012, Parque São Domingos, telefone. 3-8-3-3-0-7-12 da fábrica. Shopping SP Market. 2-4-6-49-49-49. Horário de shopping. Isso. Shopping Interlagos. 5-5-6-3-8-7-3-0, não fechamos nunca. Nunca é correr pra cá. Imóveis aqui na fábrica com? Em seis vezes, imóveis no Marquim Lá, que parte somente na fábrica. Patinho de ouro. Em seis vezes, imóveis no Marquim Lá, que parte somente na fábrica.